O Trafford, um templo do futebol mundial para esse jogo à noite em Manchester. Eu sou o Gustavo Villani, tenho ao meu lado o Caio Ribeiro. Juntos para todas as informações e emoções do jogo, é Manchester United contra Paris Saint-Germain. Eu acho que podemos esperar muita dedicação dos atletas em campo e um jogo bem movimentado, Villani. O PSG vai puxando o ataque. A arquibancada quer o chute. Boa bola do Neymar. Mbappé para fazer. Que ponte sensacional de cinema. Linda defesa. Ele corta, a bola sai. É escanteio. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Mbappé. Erro do Mbappé. Ficou sem ela. Cavani tenta manter a posse da bola. Está apertado. Vai lá, na segunda trave. Está com a cabeça onde, meu filho? Passou longe do gol. É apenas tiro de meta. Acho que ele não ajeitou bem o corpo na hora do cabeceio. E aí a bola saiu completamente torta. Se fizer, passa a frente. Gol! De cara para abrir o placar, Caio. E nada como fazer o gol logo cedo para ganhar confiança para a partida. Bernat. Vinaldo. Sobra campo. Dá para avançar. Pega o goleiro. Se o United não corrigir as falhas, o adversário vai empatar. Dessa vez, os Red Devils recuperaram a bola. E aí a torcida joga junto. E recuperou o ataque. Navas fecha o gol. Corta Pogba. Parece bem no lance. Embatê recebe. De Maria. Mandou para fora. O PSG segue atrás no placar. Ô, Caio. A chance era muito boa, Vilani. Faltou calma na finalização. Bruno Fernandes com ela. Eles perdem a posse. Sem precipitação. Rodando a bola para tentar empatar. Mas é só para queimar a língua do narrador. A jogada não dá em nada. Cristiano Ronaldo. Toca no Sancho. Pega, Navas. Messi. Neymar. Bola boa. Boa bola na enfiada. Vão tocando com calma. Sem afobação. Esperando o momento certo de atacar. Defendeu. Sensacional. Parece inalcançável. O goleiro vai buscar. De cabeça. Ela sai pelo lado. Não pegou bem. EA Sports. Segue o jogo. Toque errado. Entrega para a zaga. É Mbappé. Bom corte. A jogada era boa. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Pega firme o goleiro. Bola do PSG. O árbitro dá vantagem. A gente está vendo o domínio do PSG na posse de bola. Mas eles não sabem o que fazer direito com toda essa posse. Gol. É para o outro lado, meu filho. Contra a própria meta. Ele se atrapalha e faz gol contra. Entrada limpa. Na moral. É dele. Giordini o final do. Tem disputa. Sai faísca. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Perdeu a bola. Desperdício contra-ataque. Cortou o passe. Bruno Fernandes. Retoma a marcação. Bem na bola. Cristiano Ronaldo. Atenção. Para fazer e desempatar. Com... Tag desarmar salvo perigo. Quem sabe esse escanteio é a chance que estava faltando. A torcida acredita no gol de desempate agora. Intercepta a bola no ataque. Fenomenal. A ponte do goleiro incrível. Já parecia vendido no lance. Ele se recupera. E não conseguiu afastar o cruzamento. Tem perigo ainda. Para fora. Pegou de primeira de voleio sem direção. Essa acabou saindo muito longe. Mas um voleio. Pegar uma bola dessa é muito difícil. Messi. Entra bem. Desarma. Apita o árbitro. Encerra o primeiro tempo. Por enquanto tudo igual. Um a um. Vamos falar do Cavani, Caio. Como é que foi o primeiro tempo dele? Ele está bem, Vilani. O gol que ele fez está garantindo o empate até aqui. Na minha opinião, ele foi o protagonista do primeiro tempo. Um! 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 Abertura Autoriza o árbitro, saída do United, começa o segundo tempo. Boa presença no campo de defesa. CR7 Manda na direção do gol. Rebate o goleiro, manda pra longe. Que defesaça do goleiro. Defesa segura do goleiro. Bernat. Mbappé. Toca no Verratti. Gol! Do moleque que é treta! Mbappé! Falta marcada a favor do United. A defesa corta o cruzamento, manda pra longe. Dá um passe direto na marcação. Vai descendo, vem o contra-ataque. E não deu em nada o contra-ataque, perderam. Cara, cara, pra fazer. Perde, perde uma chance clara. Era pra ampliar o placar, Caio. Com dois gols de vantagem no placar, dava pra ficar bem mais tranquilo no jogo. É o tipo de lance que você pode decidir a partida. E esse gol vai fazer falta mais tarde. Cristiano Ronaldo com a bola. Recuperação da bola, eles têm a posse. Rashford. O Manchester United perde a posse da bola. Passe errado. Vantagem. Continua com o PSG. Olha só a batida de longe. Navas fecha o gol. Mbappé. De Maria. Tocou mal, direto na marcação. Cavani. Lá vem o United pro ataque. E eles perdem a posse de bola no ataque. Sobra campo. Vem o contra-ataque. O PSG gira na frente da área, buscando o espaço. Trabalha com paciência de pé em pé. Bruno Fernandes. Bola pro Rashford. Defesa-se de se esticar a todos. Aí vem a brigadura sensacional no lance. Fazia tempo que eles estavam procurando uma chance como essa. A torcida tá querendo o empate nesse escanteio. Não quis nem saber. Afasta o cruzamento dali. Bola interceptada na troca de passos do PSG. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Pega o goleiro. Tá viva. Pega o goleiro aliviado. Que sufoco, Caio. Sufoco porque foram duas defesas em seguida. É agora pra empatar. Vem esse escanteio. Eles buscam o empate. Mbappé. Que enfiada de bola no ataque. Que chance. Que chance. Mbappé. Gol. Mbappé é o nome dele. O placar mostra. 3 a 1. Errou o Messi. Perdeu. Cristiano Ronaldo com a bola. Cavani. Bola bloqueada. Pra cima dele. Neymar passa como quer. Neymar. Neymar manda pra área. Na trave. Gol. 4 a 1. Duplacar bola em jogo. Cristiano Ronaldo. Espetacular. O goleiro já tomou. Que empate o amor bonito na bola. Afasta mal o cruzamento. Segue o pé. Pra fazer o gol. Gol. É o muda praticamente nada. Placar decidido. Ainda assim. Pra jogar com seriedade até o final. Valeu. 4 a 2 no placar. Não tá faltando gol hoje. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Desce. No contra-ataque. Liso. Neymar escapa. Subiu a placa. Teremos mais um minutinho de acréscimo. Cavani. Tá aí. O apito final. Deu o PSG. Mais 3 pontos pra eles na conta. Vilani. Mais 2 gols de saldo. Um resultado pra encher o elenco de moral. Caioba. Gostei do que ele fez hoje. Gastou a bola. E você? Ele fez o que a gente espera dele. Uma grande partida. Vilani. Marcou dois gols. E foi o protagogo. E foi o protagogo. E foi o protagogo. Gostei do que ele fez hoje. Não vai se despedir. E foi o protagogo. E foi o protagogo. E foi o protagogo. E foi o protagogo. O que é isso?